Oi, manas e manos. É verdade, vocês estão a ler bem. Estamos aqui para mais um Vlogmas, desta vez de 2023. E sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um Vlogmas. Bem, como vocês viram, o nome deste Vlogmas é bem diferente, ok? Eu tentei ser o mais original. Vocês sabem que eu amo ser original, porque eu não gosto. Não é copiar, mas é tipo inspirar-me. Pronto, então, tipo, o nome, que eu tenho aqui tudo apontado, que eu já tinha feito as cenas, né? É Vlogmas, daqui a aqui 25 dias de magia natalícia e este é então o dia 1, ok? Os títulos que vão aparecer, vão sempre aparecer na thumbnail, na capa do vídeo, ok? Portanto, se querem saber o que é que se vai ter que passar ou o que é que se passou, vejam sempre a capa do vídeo, porque no título vai ter o mesmo dia X, ok? Pronto. Hoje, bem, eu agora vou buscar a minha roupa, que mandei passar, lavar e passar a ferro, ok? Os sapatos, entretanto, vão ser uns, acho que vão ser uns da Primark, ok? Se não for, tipo, eu vou de ténis, eu já estou, tipo, por tudo. Literalmente, eu não tenho sapatos, ok? E estou, tipo, bem chateada por isso. Mas não seja o fim, tipo, se for, vou de ténis pretos, tipo aqueles da Primark, só os tenho, tipo, por lavar, tipo, à mão, ok? Eu vou, depois, às duas, pintar o cabelo, ok? E vou, também, tentar cortar. Eu vou fazer a raiz e vou pintar de novo tom. Eu vou partear ao máximo. Eu não sei se vou estar lá a falar, ok? Portanto, provavelmente vai estar a música, mas eu vou partear tudo o que eu vou fazer. Vou fazer depois os pés e está feito. Hoje está feito, depois, amanhã, é o grande dia, ok? Que para vocês está a sair deste dia, né? Hoje é dia 30 de Novembro e bora lá fazer este dia acontecer. Este é, então, o meu outfit, ok? Já se nota bem o vermelho, tipo, por cima. Ruivo, desculpem. Quer dizer, é tudo na mesma, mas pronto. O outfit é, literalmente, de Sheine, ok? Esta camisilinha é super quentinha da Sheine. Calças de ganga da Sheine. Botas, tipo, de Seaside, se eu estou a erro, ok? E pronto, é isto. Vou levar ali uma casaquinha super quentinho, cá à escola, e bem quente, porque está a chavir, e eu venho trazer a roupa. Mas pronto, é isto. Bora lá fazer, então, este dia acontecer. Bem, já estou aqui na Sheine, ok? Estamos a pintar o cabelo com um novo tom de ruivo, ok? Estamos a dar a cor toda, ok? E pronto, é isto. Eu, literalmente, fiquei bem preocupada, por isso é que estava a gravar com o iPhone, porque apanhei um bocadinho de água na lente, mas de resto tudo bem. Mas, de repente, eu vou procurar outra lente, porque mais vale ter uma substituta, ok? E pronto, fico-me aí a acompanhar o processo todo, ok? Hoje não há sentido nada de tal, é só tipo fazer isto, e depois vou fazer os pés. Porque já não sei se vou fazer os pés, quer dizer, vou fazer, né? Mas eu sei se vou pintar, porque como vou com um de ténis, não sei se vale a pena. E depois está a chover, acho que agora, tipo, a chuva abrandou. Ok, mas pronto, eu vou parcerar de tudo. Então, agora já tenho que me perguntar, vou ficar aqui 40 minutos. Eu não sei quando é que eu consigo mostrar, tipo, se tenho que pegar, né? Mas pronto, está aqui o tempo, está aqui o tempo. E pronto, é isto, e fiquem aí a acompanhar tudo. E pronto, é isto, e aí, vai, né? Já fiz as chuganças também, já tirei a tinta, como vocês viram, e está agora aquece. Falei o cabelo, recibo só os pontinhos também. Preciso, não é? E agora está aqui a ceia ali que me vai fazer a finalização e secar o cabelo todo. E fica daí a acompanhar tudo. E bem, mamães, já pintei o cabelo, eu sinto que ele só se vê na luz. Tipo, escuro, parece que está crescendo. Tipo, está crescendo ou mesmo preto, tipo, não se vê bem. Ok? Mas pronto. Estão a ver aí esta cor diversa e estou a mostrar aqui porque aqui está mesmo a minha luz por cima. Ok? Mas pronto, tipo, ele ainda não é bem o que eu quero. Tipo, eu quero que se veja, não é? Tipo, isto tem de estar muito esfarçado. Mas pronto. Tipo, não sei. Acho que quando fizerem de maneira, tipo, pelo menos um tipo pintar, tipo, o que eu quero, não é? Porque eu não quero que ele esteja assim muito esforço, tipo. Não é que não esteja a cortar, mas sempre não é a minha vibe. Ok? Mas pronto. É isto. Eu agora vou começar a agitar este vlog, mas, ok? E vou programar o build da série imobiliária, ok? No meu perfil, ok? O primeiro já está. E depois vou programar o terceiro, ok? E pronto. Tipo, estou um caso aí para baixo. Portanto, é isto que eu quero, tipo. Eu quero mesmo anotar-se. Tipo, anotar-se bem. Tipo, isto ainda não é aquilo que eu quero. Eu vou, tipo, mostrar o que eu quero. Esta cor é um bocado inspirada na Lorene, na Vitória Lorene, ok? Eu vou, tipo, mostrar. Aqui já, tipo, nem estou por aí ao lado para, tipo, mostrar rapidamente. A verdade é que ela está, assim, no momento, tomando ruído. Portanto, também torna-se um bocado desgastante. E, por isso que eu, tipo, já não estou a seguir mais como exemplo. Ok? Tipo, esta é a cor que ela tem, que é, tipo, isto. Isto ia estar a ficar. Já estou-me a ver. É esta, assim, tipo, a referência. Mas, justamente vai deixar de sair e vai começar a sair a Paulian Body. Porque é isto do tipo que eu quero. Isto vê-se. A câmera está-me a irritar. Tipo, e bem. Bom, estão-me a ver. É isto que eu quero. Neste momento, eu vou mandar, tipo, esta foto mesmo para sair ali e dizer. É isto que eu quero mostrar mais. Porque eu estou farta, tipo, não... Tipo, tão bem. Aparece algo bem o escuro. Tipo, mas, depois, quando eu vou para cima, é que se vê. Só se, tipo, vê, tipo, perto. Eu não vou gostar disso. Mas, pronto. Já terei para ir muito para trás de me mandar. Isto não será vai ser raiz, né? Vai ter que voltar a ser a cor. Toda. Porque eu tenho o cabelo, tipo, todo. Estão a ver. Mas, pronto. É isto. Ok. Eu não sei o que é que eu vou apartar ainda mais hoje. Eu tenho, tipo, uma carga de chuva. Estava com o cu todo molhado. Estava, literalmente... Tipo, não é bem hipotermia. Mas, estava cheia de frio porque eu estava toda molhada com o cu de chuva. Ok. Mas, pronto. É isto. Então, vou pôr-me aqui e estar. E aproveito e partigo ainda um pouco sobre o que é que eu faço, né? Como é que eu faço e tudo mais. Ok. E, pronto. É isto. Também eu vou, tipo, molhar o cabelo. E depois fazer a finalização do meu cabelo. Porta. E vamos ver que, por si, amanhã vai sair tinta. Ok. Tipo, durante as próximas três, quatro lavagens saem da tinta. Ok. Mas, pronto. É isto. Ok. E fiquem daí a acompanhar tudo. Que sanão thành? Doan Logo Tinta. É muito boa. É muito bacana? Seja muito útil. Po По por toda. Doan Persão. É muito boa mesmo. Bem, meninas, então já é tipo uma amigã, ok? Mas, por isso, eu queria vir aqui despedir-me de vocês, ok? E, pronto, eu tive que realmente editar todos os vídeos que começaram a ser numa Tik Tok e ensino-em profissional, ok? Então, tipo, já está tudo, então até tipo, só falta divulgar o dia de hoje, que vai ser gravado, que é o talhá-lo, ok? Eu não vou gravar vocês à minha vida depois, mas não perceber, ok? Mas, pronto, eu queria vir aqui dar um beijinho e despedir-me de vocês. Um bonito beijinho e beijos a brincar. Beijo, vamos lá! Tchau, tchau!